Vai, 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 DJ, médico, força aqui na treta Até o moleque, faixa preta, vai socando na buceta Toca na minha buceta Toca na minha buceta Até o moleque, faixa preta É o sorriso da potaria A nossa história de amor é alucinação Vai na noite de prazer, no horário de verão Clima natural, noite tropical Clima natural, é com os meninos da Misterdã Clima natural, noite tropical Clima natural, noite tropical Eu soco a luta, a buceta Soca na minha 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 buceta Vai, vai, DJ, médico, força aqui na treta Até o moleque, faixa preta, vai socando na buceta Soca na minha buceta Soca na minha buceta Soca na minha buceta Se é o moleque, faixa preta Toca na minha buceta É o sorriso da potaria Baixa em long, manda pra ela A nossa história de amor é alucinação Vai na noite de prazer, no horário de verão Clima natural, noite tropical É com os meninos da Misterdã Clima natural, noite tropical Clima natural, noite tropical Eu soco a luta, a buceta Soca na minha buceta Soca na minha buceta É com os meninos da Mr. Dan